Música Nossa, quanto dinheiro Não, bem que eu tava precisando mesmo Pra poder comprar aquele tênis Mas será quem perdeu esse dinheiro todo? Será que era alguém que tava precisando? Ah, quer saber? Eu vou aguardar esse dinheiro aqui e ir embora logo Antes que alguém chegue Boa tarde, amor, tudo bem? Boa tarde, amor Amor, você não vai acreditar no que aconteceu Eu tava na rua e encontrei essa carteira Só que eu tava pensando em devolver pro dono Amor, vamos postar uma foto no Instagram Pra ver se a gente consegue achar o dono Nossa, amor, agora você me deu uma ótima ideia Por que você não faz o seguinte? Posta aí e se você achar o dono, você me fala Tá bom, amor, eu vou fazer isso agora, tá? Tá bom, dá beijo Vou ali no quarto Ah, quem tá me ligando? Alô Ah, é da carteira? Com quem eu falo? Ei, Rogério, tudo bem? Pois é, meu marido encontrou uma carteira sim Você poderia só me descrever como que ela é? Uhum Por dentro tem alguns cartões Certinho, é isso mesmo Eu vou falar com meu marido pra encontrar com vocês E aí ele pode devolver, tá bom? Ah, que isso, imagina Deus abençoe você também Obrigada, tchau Amor Oi, amor Parece que eu encontrei o dono da carteira Ah, que bom, tô indo Ah, amor, que bom que você encontrou Você perguntou tudo sobre a carteira, a cor, tudo certinho? Na verdade, amor, foi o irmão dela que me ligou Porque ela é deficiente visual Então assim, acaba que ela anda na rua e vive perdendo as coisas Mas aí eu acabei de falar com ele E marquei com ele pra você ir lá entregar, tá bom? Nossa, amor, ela é deficiente visual Nossa, que coisa boa que eu encontrei, hein? Aqui, amor Marquei com ela no mesmo lugar, tá? Tá bom Já vou lá entregar Então tá bom, amor Beijo Beijo Oi, moça Você que é a dona da carteira? Boa tarde, moça Sou eu sim Ah, que bom Ela tá aqui comigo Você não faz ideia o tanto que essa carteira é importante pra mim Aí dentro tava o dinheiro pra pagar o meu remédio Sem ele eu nem poderia sair de casa Sem falar nos documentos Que pra tirar de novo dá um trabalho Nossa, você me salvou Ah, que isso Tá aqui sua carteira Ah, espera Obrigada Disponha, Deus abençoe E você? Acha que eu tive a atitude certa nesse vídeo? O que você faria? Deixa aqui nos comentários E você? Acha que eu tive a atitude certa Acha que eu tive a atitude certa Acha que eu tive a atitude certa